Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Não, não é vazio, você não entende, você já tá no cio Na verdade a festa tá lotada e o rap que mostra que vem que é vazio Eu já te mato, você não entende o que eu vou explicar A minha força é grande o bastante pra o inimigo não me derrubar A festa tá lotada, a segunda festa tá linda E hoje o seu velório vai estar mais lotado ainda Você é um feijão com arroz Aqui é só um prefácio do que acontece depois O que acontece depois, vocês já devem saber Quando uma lenda morre, muitos querem desmerecer Você não entende, é que Pelé sem caô É que uma lenda morreu e os artistas não colou Uma lenda morreu e um artista não colou Mas você vai perder sua vida antes de fazer mil gols Você não é meu Pelé, pra mim você não compete Tá mais pra corte com o bem, vai virar a lenda dos 27 Né lenda dos 27, por aqui seu garimpo Tem dois anos pra virar, pois já tô no 25 E eu não vim pra morrer, vim pra você dar um time Eu morro antes do mil gols, mas chego a mil punchlines Aê, barulho, quem curtiu é assim, mas de tubarão Do rap Mas mais uma vez, galera, vamos fazer o bagulho acontecer aqui Depende de vocês Barulho para tubarão Do rap Aparecido, jurados, 3, 2, 1 1 a 0, tubarão, quem terminou começa a DJ do França Aê, galera, agora que parou a chuva, vocês vão desanimar, porra Jogar a mão pra cima Será o caro, hein? Aqui também, com o seu bruto aí Teste com o show Gang do seu, vai Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Teste com o show Grave no seu, vai Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Uhul Uhul Caralho 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 Cê tá ligado que eu faço minha rima E minha rima sempre incentiva É, porque eu não tô nos 27 Com 25, já tô nativa Você não entende que o freestyle é louco E a rima sempre é adivar E só de passar dos 18 Certeza que eu já venci na vida Pô, os moleque tá bolado Faço minha rima no mapa Não quero topo porque eu não tô louco Porque na rua o tu põe embaixo da bata Tá ligado que os moleque é brabo Vai tomar taca na rima Porque vem do topo vai ficar louco Porque quem vem de baixo sustenta em cima Você passou do 18 falando da vida Mas vem de um carro Só que a batalha é um bate e volta Você não passa desse 4-2-2 E é por isso o motor é incrível Mas no seu freestyle é horrível Porque você é maior de idade Mas ainda é pequeno no nível E eu conheço o tempo pesado Eu sempre tô preparado Porque com a competição Você sair é decepado Você ainda não me entendeu Sabe por que não venceu Porque o rei do Tio Lala dessa temporada sou eu Você é você? Para e encaminha Quer logo ser o rei do Tio Lala Então vem fantasiado de Lurdinha O que o rei do Tio Lala tá fraco Você não entende na sinceridade É que meu nível é abaixo do seu Mas é acima da força de vontade Sua mente tá no mofo Porque pra mim você manda suporte Porque a lordinha soga fofo Só que o tubarão bate forte Calma parceiro, você não bate forte Você é suporte na batalha aqui da aldeia O tubarão bate forte no oceano Só que morre na areia Porque sua rima é feia Você não entende se é o pior Eu levanto o tubarão, o martelo Porque meu freestyle virou o braço de Thor Virou o braço de Thor Que rima feia Toma de assalto Se o tubarão morrer na areia Sem problema Pois me renasço no palco Você sabe mano, se compara Porque a gente aprendeu é caissara E quando eu tô com a minha confiança Em dia não tem que me parar Tá ligado que não sei o que te para Você não tá aqui no microfone Você tá ligado, não vim pra parar Vim pra disparar rima de sujeito homem Essa levada meu mano Tô na sinceridade Eu poderia parar até o tubarão Só que o do rap é continuidade Pode disparar Tá ligado, esse é o clima Quer me ver, cê é então calibre 38 rimas Porque ainda não deu Porque hoje cê vai perder Pegou a arma no Tchulala Quem tá pistola é você Vamos que vamos Barulho Parado, o rap Barulho pra tubarão 3, 2, 1 Tubarão na semifinal Uma sala de palco do rap aí Pra curar Boa, boa, boa 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 Obrigado.